Acelera e pisa Acelera e pisa Acelera e pisa Então vamos lá Matheus, leia pra mim A número 2, Matheus Leia a questão número 2, Matheus Vocês estão escrevendo no caderno Fazendo registro, colocando aí A página que está sendo trabalhada Eu posso ler Tá ótimo Tia Ok, fala, Manu Tia Oi Eu estou perdendo a conexão Eu vou sair rapidex aqui da reunião Tá bom, já saiu Acho que eu posso ler Eu quero ler Matheus, eu preciso colocar esse povo Que não participa muito Pra poder pelo menos ler Já que não quer dar opinião, né? Matheus, faça a leitura aí pra mim, Matheus Eu vou colocar Eu vou colocar Tá Vai, Matheus Ronaldo, Ronaldo Você está sem material A música acabou Eu posso ler Você está sem material Então fica prestando atenção Matheus Começa a leitura, Matheus Eu não escutei nada, Tia Falou Não escutei nada Ok Deixa eu ver quem mais Pode ler Fazer essa leitura aí agora Porque eu quero ler Bia, Bia Então leia, Bia Leia o quadrado amarelo agora, Bia Rapidinho, gente Tá bom Por fazer isso Eu sofria O que hoje É chamado de bullying Tirar sarro Porque alguém faz coisas Que os outros Não estão acostumados Mas nunca liguei muito pra isso Hoje As pessoas encontram Muitas oportunidades Na cidade De fazer isso Na cidade Tem A coleta seletiva Para se separar Papéis Líderes De leitais Ok Então olha A Bia Mas o Matheus Leram aí E aí está perguntando Letra A No primeiro trecho O que é a função Vocês vão tirar notão Vocês vão tirar notão Vocês estão sabendo Já tudo É isso mesmo A matéria Isso aí faz parte Da matéria da prova Tá É isso mesmo Então olha O parênteses Ele foi usado Para Como é que é Manoel Oi tia Oi Fica de novo A resposta Eu tinha sete anos Antes de eu estudar Na No castelo E na Rúbia Eu já fui chamada De cabelo de miojo Pois é Mas Mas Você gostava Não Então Então é bullying É bullying Então é bullying Porque quando a gente Chama a pessoa Por um apelido E a pessoa não gosta É bullying Tá bom Mas agora Isso já foi resolvido Luiz Sim Que bom É que bom Eu falei Eu falei O primeiro dia E eu estou a falar A nossa escola Graças a Deus Ela não é uma escola Que tem essas características Porque aqui em Valadares Nós sabemos Que nós temos Escolas aqui Que tem uma característica Para esse trem Terrível Onde acontece Muito bullying Mas eu fico muito feliz Com os alunos Que nós temos Tá Emanuel Hoje está demais Eu vou ter que falar Hoje com a Juliana Sobre você E a live Viu Emanuel Eu já falei Que isso é Amor Tá Ô Thiago Não estava brigando Quem disse Que eu estou brigando Com ela Quem disse Agora me disse Quem disse Que eu estou brigando Eu só falei Eu não Eu só disse Ah vocês estão brigando Ah vocês estão brigando É vocês que falam Com o seu trabalho Emanuel Pereira Emanuel Pereira E Companhia Limitada Eu não quero mais Conversa sobre isso Ok Eu já disse Que vocês são amigos Tá bom Mas eu acabei de dizer Eu não estou brigando Com ela Ótimo Não é para brigar Não é mesmo não Não é para brigar E nem é para ficar Conversando aqui no chat Tá bom Ok É isso mesmo Laira Paiva O Rubio Coelho Graças a Deus Ele tem esse perfil Que as pessoas Não é Se você não está brigando Então pare de ficar Mandando mensagem No chat Nicole Nicole Fica quietinha Também agora Tá bom Ok Ó Luan Não aconteceu nada Luan Nós estamos trabalhando Sobre o uso do parênteses Tá bom E aí nós vimos Emanuel E Samuel Que o parêntese Foi usado aí Neste caso aí Ele foi utilizado Para poder E para dar uma explicação Nesse caso Ele definiu O que era bullying Tá bom Então aí Essa é a resposta Da letra A Da número 2 Anotou aí Emanuel Na letra B Na letra B Apareceu de novo Aqui não Só aqui mesmo Na letra B Diz assim No segundo trecho Que função exerce a vírgula Depois da palavra papéis Ah Eu posso falar O que eu coloquei Pode Pode falar Ó Na cidade Vírgula Tem a coleta seletiva Para separar papéis Vírgula Vidros e metais Para que serve Pia Eu posso falar Para separar Uma palavra Pode falar Para separar Uma palavra Da outra Para separar Os elementos Da enumeração Gente Vocês estão demais Isso aí Vocês estão demais É isso aí Pedro Valeu Gostei da resposta Beatriz Gostei muito Então é isso aí Ó No segundo trecho A vírgula Foi usada Para separar Dois elementos De uma enumeração Nesse caso Papéis e vidros Olha gente Eu tô feliz Porque é sinal De que vocês Quando a gente Explicou essa matéria Né Da outra vez Foi sinal De que vocês Entenderam a matéria Tá bom Porque nós Já fizemos provas Sobre isso já Também Esse ano Primeiro Trimestre Tá bom Então vamos Oi Eu pus no meu Que é para separar Itens de uma Enumeração Isso Perfeito No fragmento Aspas Colchete Pontinho 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 Carol S Ponto Vírgula Dez anos Vírgula Abre colchetes Pontinho Reticências Fecha colchetes Entrevistou o Luciano Abre colchete Reticências Fecha colchetes Aspas A vírgula Tem a mesma função Que a mencionada No item anterior Gente Sim Sim ou não Sim Gente Presta atenção Carol Vírgula Dez anos Não Ela não tem A mesma função De separar Itens de uma Enumeração Não Lembra que a Tia Zizia Olha aqui Lembra que eu falei Para vocês Assim Que a vírgula Quando eu estava Explicando sobre a vírgula Eu disse para vocês Que para mim A mais difícil De todas É a vírgula Porque a vírgula Tem muitas funções Estão lembrados Que eu falei isso Pois é Então olha Nesse caso aqui A vírgula Ela foi utilizada Para inserir Uma explicação Adicional No texto Olha Após apresentar O nome da entrevistadora O autor Ele vai colocando Informações Sobre ela Ele indica A idade Entendeu? Então essa vírgula Aqui Ela foi usada Para inserir Uma explicação A mais Sobre a entrevistadora Tá bom Gente? Então nesse caso Aqui Essa foi a função Da vírgula Nesse fragmento Aqui Entenderam Gente? Sim Então vamos caminhar Sim Então vamos Vamos caminhar Então Próxima Assim como as aspas Os parênteses São compostos De um sinal De abertura E outro De fechamento Eles são usados Para inserir Explicações Comentários Exemplos Ou outros elementos Relacionados Ao que foi dito Imediatamente antes Também são São muito usados Em siglas Exemplo O desafio De viver Em harmonia Com a natureza Levou o Luciano A causar A cursar Geografia Na Universidade De São Paulo Entre parênteses E aí colocou USP E nós aprendemos Que esse USP Aqui É uma o que Gente? A abreviação Hã? Hã? Sigla É uma sigla Esse USP É uma sigla Também é matéria Da prova, tá? Ok Põe a data aí Põe ok Na sua página E vamos para a página 105 Sobre a vírgula Sabemos que algumas De suas funções São Ordenar elementos De uma enumeração Ou de um passo a passo E separar informações Adicionais Também ela serve Para quê, gente? Ou o aposto Do restante Da frase Vocês estão lembrados Do aposto? Aposto e vocativo Vocês estão lembrados O que é um aposto E o que é um vocativo? Ai, gente Fala logo Eu não estou Não Não Nós usamos também a vírgula Para separar o aposto O aposto É quando nós usamos Por exemplo Quando eu falo assim Manuele Vírgula Aluna do quinto ano Vírgula É boa Aluna Esse aluna Do quarto ano Eu fiz uma explicação Sobre quem? Essa explicação Foi sobre quem? Manuele Sobre a Manuele Então Isso A vírgula É o aposto Tá bom? É essa a explicação Foi o que o cara Foi o que ele fez Nesse fragmento Aqui em cima Ele usou Para poder falar Carol Vírgula Quinto ano É, quinto ano Desculpa Quinto ano Vírgula Prestem atenção na aula Quem é o vocativo aí? Não é apóstolo não Tá, Eduarda? É apostó Tá bom? Quem é o vocativo agora da frase? Gente Já que o vocativo é um chamamento Quem é o vocativo da frase? Quinto ano Vírgula Prestem atenção Quem é que eu tô chamando Pra prestar atenção, gente? Quinto ano Quinto ano O quinto ano Não O quinto ano Ele é o vocativo da minha frase Se eu falar assim Olha Se eu falar assim É Yasmin Vírgula Você fez a tarefa hoje? Quem é o vocativo da frase, gente? Yasmin Yasmin Entenderam aí agora? O que é esse vocativo? É aposto Depois da vírgula? É O aposto Ele fica no meio Ele fica entre duas vírgulas Ele é O que ele é uma explicação O aposto, Laira Ele é um termo acessório O que é esse termo acessório da oração? Se eu tirar o aposto, esse termo acessório Eu vou continuar entendendo a minha frase A minha comunicação, ela vai continuar sendo feita Por exemplo, quando eu falei assim Manoel Vírgula Aluna do quinto ano Vírgula É boa aluna Se eu tirar o aposto da frase Vocês vão continuar entendendo Se eu disser assim Olha Manoel É uma boa aluna A comunicação foi feita? Sim Vocês continuaram entendendo o que é Quem é a Manoel? Sim É uma boa aluna É uma boa aluna Agora, quando eu coloco o aposto Entre as vírgulas Ele é um termo acessório Vocês vão ficar sabendo mais Sobre a Manoel Se eu colocar esse termo? Vão, não vão? Sim Então, o aposto Ele vai vir sempre entre vírgulas Tá bom? No meio de vírgulas E ele é um termo acessório Ele é uma explicação Tá bom? Continuando aqui, então Exemplo Luciano Aqui, ó Isso aqui é um exemplo de um aposto Olha aqui, ó Exemplo Luciano Legaspe, vírgula Filho de pais trabalhadores Aprendeu que era possível reutilizar coisas Que muitas pessoas jogavam fora Cadê o aposto da frase aqui, gente? Luciano Legaspe Aposto Os filhos de pais trabalhadores É isso aí Olha, o aposto dessa frase aqui Tá vendo que tá entre as vírgulas? Olha lá, olha É filho de pais trabalhadores Porque se eu escrevesse a frase É um termo acessório Se eu escrevesse assim, olha Luciano Legaspe Aprendeu que era possível Reutilizar coisas Que muitas pessoas jogavam fora Sim Vocês entenderam? Vocês entenderam a frase? Sim Entenderam? Se a frase tiver quatro vírgulas Qual vai ser o mesmo? O aponto Como é que é, Laira? Se a frase tiver quatro vírgulas Qual vai ser o aponto? Aí você tem que entender E você vai ter que descobrir Quem é o termo acessório Entendeu, Laira? Quem é que tá explicando o quê? Tá bom? Porque numa mesma frase Eu posso usar aí o aposto Eu também posso usar elementos A vírgula pra separar elementos De uma enumeração Aí você tem que saber o que é E é por isso que é necessário Você saber o que é aposto É necessário você saber o que é vocativo É necessário você saber Quando a gente usa a vírgula Porque quando você pegar Um fragmento maior Um trecho maior Você vai saber identificar Você vai saber identificar aí as coisas É isso aí Igual a Sofia escreveu lá Tia Zizi, vírgula Professora do quinto ano, vírgula Está dando aula hoje Aí ele, aposta, seria Professora do quinto ano Tá bom? Entendeu agora? Entendeu? É como se fosse É como se fosse parênteses Mas só que de vez Da informação Do significado Da palavra Da informação Sobre as pessoas Em formato de vírgula É isso aí Dentro da vírgula Tá bom? Igual aqui Essa frase aqui Isso aqui é um aposto Tranquilo Olha Luciano Legaspe, vírgula Filho de pais trabalhadores, vírgula Esse filho de pais trabalhadores aqui Olha Ele é um termo acessório Ele é uma explicação Para Luciano Legaspe Tá bom? Se eu tirar esse filho de pais trabalhadores A minha frase Ela vai continuar com o sentido Ela não fica uma frase sem sentido Tá bom? Então vamos lá Olha Agora leia o fragmento de texto abaixo Que explica como podemos praticar No dia a dia Tem que ler rápido Com consciência Gente, tem que fazer uma leitura rápida Porque tem outra coisa Que nós vamos fazer ainda Vai Pode Pode Vai Vai, gente Começa a leitura Tá, vou começar a ler Ordem a reciclagem Qual Ah, tá Eu não consegui Contar meu microfone Por favor Deixa 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 Você já leu duas vezes Deixeira E uma Dessa Pagamento De terra Que destrói Outra Centena De cada Você pode Conseguir Ver alguma Humilhança Entre uma Embalagem Saída Na rua Por descurdo E um Aladamento Quando Chega a chuva Tudo isso Está muito mais ligado Do que podemos Imaginar Os aladamentos Que causam Tantos destornos Tão provocados Também Por coisas jogadas Fora Sem Obesivos Do gado Várias Localidades Pertes De Outrar Serão Em Do O O O O O O Que Ter O 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 que fazer, então, é repensar, revivir, recusar, reutilizar e recusar e revolucionar uma das ações mais efetivas que podemos fazer, e, então, é repensar, revivir, recusar e recusar materiais, que, no momento, é repensar sobre o que nós conseguimos, reduzir a produção do uso, recusar o produto que é prejuízo mesmo, e utilizar da outra unidade ao objetivo da princípio, e utilizado para outro tipo, que é o caso do acervanato que você tiver rápido tempo. Por exemplo, esse é o pai, o que você tem que tomar o dinheiro, e o que você tem que tomar é diferente. Como a flora, o que pode ser feito com materiais e garrafa, o que é? Ok, aqui, a Bia, ela leu, né, um texto aqui falando que a ordem é reciclar. Muito interessante, por sinal. Aí, agora, está perguntando aí, a letra A, olha o que diz aí na letra A. De acordo com o texto, quais são os cinco R's, gente? Repensar, revivir, recusar, reutilizar e reciclar. Boa! Repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar. Cada item explicativo sobre o cinco R's é encerrado com um sinal de pontuação. Que sinais de pontuação foram usados no final desses vírgulos? E aí, qual parte desse troço? 106 agora. Ponto e vírgula. Então, agora, a gente vai conhecer um pouquinho sobre o ponto e vírgula. Olha aqui, ó. Os quatro primeiros itens são encerrados com ponto e vírgula e o último item é encerrado com ponto final. Escrevam aí. Aí, agora, eu pergunto para vocês. Qual que é a função desses sinais de pontuação nas frases, então? Utilizamos para separar as palavras? Olha, presta atenção. Eu posso ler a minha resposta a sério? Olha aqui, olha aqui, olha. O ponto e vírgula, ele foi utilizado nos quatro primeiros itens para organizá-los em uma enumeração. Aqui, ó. Tá vendo que foi colocado itens e aí foi usado ponto e vírgula. Então, organizou em uma enumeração. Já o ponto final para indicar o fim dessa enumeração. Ó, gente, olha aqui. Aí, agora, aqui que está a questão toda. O que é que é ponto e vírgula? Olha, aqui está falando assim, olha. A enumeração, quando a enumeração se dá lado a lado em uma frase, é comum utilizar a vírgula. Ou seja, se eu tivesse escrito isso aqui, um do lado do outro, eu iria usar somente a quinta diferença entre a vírgula e o ponto e vírgula. Presta atenção, se eu tivesse colocado esses itens aqui, um do lado do outro aqui, olha, eu iria usar somente o quê? A vírgula ou eu iria colocar o ponto e vírgula? Eu pensei que esse negócio tinha um nome tipo esquisito, igual o do outro. Não, olha, é ponto e vírgula. É ponto e vírgula. Então, olha, presta atenção. Se eu tivesse colocado esses cinco R's, um do lado do outro aqui, olha, na frente, se eu não tivesse feito pontinhos assim, eu iria usar somente a vírgula. Mas como eu coloquei os pontinhos, eu uso ponto e vírgula para separar em enumeração. Entendeu, gente? Sim. Entendeu? A gente vai fazer a quatro, Tia. Pera aí, então, olha aqui, presta atenção. Então, anota aí, ó. O ponto e vírgula, ele foi utilizado nos quatro primeiros itens para organizá-los em uma enumeração. Já o ponto final, para indicar o fim dessa enumeração. O que você tem que entender aí é o seguinte, é o que eu expliquei. Quando essa enumeração se dá ao lado, lado a lado em uma frase, uma do lado da outra, assim, olha, é comum nós usarmos a vírgula para separar os elementos. Mas quando ela vem em tópicos, um abaixo do outro, aí, uma em cada linha, aí o final mais indicado é o ponto e vírgula. Entenderam? Entenderam? Sim. Sim. Emanuel, entendeu, Emanuel? Sim. Então, olha, então, aí, olha o conceito de ponto e vírgula. Costuma ser utilizado para separar os itens de uma enumeração feita em tópicos. O que que são esses tópicos? É isso aqui, gente, é esses pontinhos aqui, ó. Tá bom? É um abaixo do outro. Aí, nós usamos o ponto e vírgula. Tá? Ao final de cada item, usa-se esse sinal de pontuação. E ao final do último elemento da enumeração, o sinal utilizado é o ponto final. Tá bom? Aí, aqui, olha, ele pediu para a gente fazer isso aqui, mas eu preciso passar para vocês para outra matéria, não vai dar tempo. Ô, tia, por que você não passa esse? A gente consegue, a maioria das pessoas, tem celular. Aí, dá para fazer vídeo chamada com a outra pessoa. Olha, presta atenção. Presta atenção. Eu, agora, eu preciso ir para a página. Eu não sei se vai dar tempo. É para a página 108. A gente vai falar um pouquinho agora sobre as palavras com SC e XC. Só que aqui, eu estou com medo de... Falta quanto tempo para terminar essa aula, gente? Eu estou com uma dúvida. Quem quiser fazer a questão 4, pode fazer? De dupla? Em dupla. Dupla, 3, 5. Espera aí, só um pouquinho. A aula termina, essa aula termina, a aula, a outra, a aula começa a 3 horas. Então, está faltando 10 minutos para acabar essa aula, só? É, gente? Não, tia, a outra aula... Sim, tia. 4 e 39. Pois é, está 2 e 40 agora. Na verdade, a aula acaba 3 horas, mas como vocês ficam aí pedindo o tempinho, né? Então, o que eu vou fazer, então? Nós vamos fazer essa atividade aqui agora. Só que só... Nós não vamos fazer essa daqui, a 4. Vocês vão fazer a 5. Em uma folha aí, no caderno de vocês aí agora, vocês vão escrever um pequeno texto... Mas a 4 pode fazer em dupla? A 4, eu vou tentar buscar. Eu vou fazer ela com vocês aqui agora. Tá? Mas a 5... Ah, tia! Então, nessa 5 aqui agora, eu quero que vocês escrevam pelo menos... Um trecho com duas... Pode pegar o texto do Google? É, Nicole, a preguiça. Eu quero que vocês escrevam... Não, olha aqui, ó. Eu quero que vocês escrevam sobre o consumo sustentável, né? O que podemos fazer para aderir a essa causa? Vocês vão falar isso. O que nós podemos fazer para ajudar aí? Aí eu quero ver a pontuação de vocês. Eu vou pedir alguns alunos para apresentar a tela aqui para mim, para nós vermos se a pontuação ficou correta. Lembrando que vocês podem usar ponto e vírgula, aspas, parênteses, vírgula, o que mais? Sinais, né? De informação, de informação, tá bom? Três pontinhos, etc. É, reticências, ok. Então, vamos fazer essa atividade aí, então. Qual é o... Nós temos 12 minutos. É para fazer a 4 ou a 5? A 5. A 5? A 5? E a 4, a gente vai fazer isso. Mas aí, gente, escreve no Word. Abre um documento. O que é, tia? 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 Atrever, Emanuel, no ONG aí, o que você faria para ajudar nesse consumo sustentável? Para... Ok, ok. Para poder... Na questão do meio ambiente. Ok, ok. A 5. Na questão do meio ambiente. Como que você pode ajudar nessa preservação do meio ambiente, nessa questão do consumo sustentável? O que você pode fazer para ajudar? Porque quando eu pedir para apresentar a tela, aí você vai ter jeito de apresentar no seu Word aí, entendeu? Viu, Yasmin? Faz no Word aí agora. Eu vou dar mais... Ó, 2h40. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem. Fazerem o negócio que você acabou de pedir? Isso. Se vocês quiserem fazer uma pesquisa rápida aí sobre consumo sustentável, mas eu quero que vocês escrevam com a palavra, com as palavras de vocês. Eu não quero ctrl-c, ctrl-v não, tá? Tá? Tia, mas só que nesse PC que eu estou usando o Word, não tem um Word nele. Como assim? Não tem? Tizem pode fazer no caderno? Não, pode fazer no caderno também. Tia, eu não consigo fazer as atividades do Word dele. Tem que falar que não... Ah, eu vou ver se eu consigo fazer uma coisa com vocês aqui. Qualquer coisa eu faço no Jan aqui, aí você... Tia, é por isso que eu sempre imprimo as atividades do Word, por causa que não tem como, por causa que falam que a gente não tem acesso, assim. Aí eu vou aqui vendo que a gente tem aparecendo. Então, tá bom. Deixa eu criar um... Deixa eu ver se vai dar certo. Tá. Não, tia, eu já estou fazendo o meu. Pode fazer, gente. Você vai copiar aqui, olha. Não, mas eu já estou fazendo o meu no Word. Aí você vai criar o jambor, eu vou ter que fazer tudo de novo. É só fazer no caderno. Pode fazer no caderno. Pode fazer no caderno. Ó, tia, eu estou com uma dúvida. Pode usar. Não tem o título. Aí não tem o sobre título. Pode usar? Pode, mãe. Tá. E, tia, é para entrar nesse link que você mandou? Só quem for escrever a frase aqui, tá? Tá? Só quem for... É, escrever a frase, por exemplo. Escrever a frase. Estou com dúvida. Não, professora... Tia, você tem que... Ô, tia, você tem que me... Você tem que me... Tia, você tem que me... Ah, acessar. Como é que é? Você negou o meu acesso para entrar. Não, não é que eu neguei o seu acesso, não. Vocês conseguiram entrar, não, gente? Não. Ninguém tem que entrar. Uai, mas é por que, então? Você tem que abrir o documento. Eu já abri o documento. Eu já abri. Por que será? Deixa eu ver aqui. Ó, é... Tia, pra mim também deu que você não permitiu o meu acesso. Tá, deixa eu ver se eu consigo. Tia, eu prefiro fazer no caderno mesmo. Eu vou querer fazer no caderno. Eu quero fazer no Jambor. Eu quero fazer no Jambor. O Jambor vai ser. Já não. Eu acho que vocês não vão conseguir entrar. Não, sabe por quê? Porque tá com o da coordenação pedagógica. Por isso que vocês não estão conseguindo entrar. Entendeu? Eu acho que... Eu não sei. Não vai dar tempo de eu fazer... Não vai dar tempo de fazer outro, gente. É por isso. Pode fazer, Cintia. Você vai lá e cria questão 5. Eu mudei aqui agora. Vê se consegue entrar agora. Eu mudei aqui agora pra qualquer pessoa. Agora eu vou no link de novo, então. Vai no link de novo pra ver se consegue. Eu acho melhor, tia, você mandar outro link. Um link novo. Tipo assim, do mesmo. Mas só que... De novo. É porque a tia... Eu coloquei... Ninguém conseguiu entrar, né, Yasmin? Ninguém conseguiu? Eu não consegui não, tia. Não consegui, né? Não consegui, tia. Ainda não dá pra entrar. Tá chegando. Eu vou ver se eu consigo entrar. Ó, tia. Você pode falar um modelo de um... Tipo, pode falar... Não é que eu... Eu sei o que é consumo, sei lá. É, na verdade... É isso mesmo, gente. Não tá dando certo, então. Eu vou... Deixa eu ver se eu consigo... Vira uma coisa na plataforma e a gente adiciona anexo e manda... Aparece, tia. Deixa eu ver se agora vai dar certo. Aparece que o meu acesso foi negado. Pra mim também. Se você não tivesse permitido que eu entrasse. É tipo uma miti que alguém não permite que a gente entre aí e fala que o nosso acesso foi negado também. Tá acontecendo isso. Não tô entendendo por que que eu não tô conseguindo. É, a tia não tá conseguindo, não. Tem uns aqui que eu já criei aqui. Ok, entra na sua conta normal que você usa da escola. Eu entrei. Eu entrei na minha conta normal. Mas só que... Ah, tá. Ah, tá. Ok, agora deu aqui. Quinto ano. Cinco anos. É, cinco anos. Deixa eu pegar o link aqui e mandar pra você. Gente, para de ficar criando jambuarde. Deixa eu ficar criando. É jambuarde. Gente, a cansa vai resolver. Tem que esperar. Vê lá, vê se esse vai dar certo agora, olha. Tá, manda lá. Mandei de novo, Isabela. Vê se você consegue entrar agora, Isabela. Ah, Isabela já entrou, olha lá, ó. Eu consegui, eu consegui entrar. Não começa com essa riscação, não. Eu quero que vocês venham aqui, pegam aqui a nota, né? Pegam aqui a nota adesiva e façam, escrevam nela. Vou falar de novo. Para de riscar. Tia, eu posso continuar fazendo no Word? Posso. Até agora não apareceu nenhuma nota aqui. Tia, quando eu entro no link que você manda lá no Jamboard, fala pra eu instalar o Jamboard. Eu não tenho ele. É porque eu vou ficar no celular. Então, não sei. Ok, presta atenção. Não vai dar tempo, não. Vocês estão brincando. Eu não vou entrar mais aqui com vocês, porque vocês ficam brincando. A Tia pediu pra vocês fazerem algo. E eu vou falar com a dona Rubia aí, se vocês não estão fazendo. Olha aqui. Podem sair daí. Pode sair. Eu quero... Nicole, quem já fez um aí? Eu sou muito. Ó, Tia, eu tô começando a fazer, mas eu posso falar o meu? Pode falar, Nicole. Fala aí, que eu vou fazer diferente. O meio ambiente. Consumo sustentável. O consumo sustentável é a característica pelo consumo de bens e serviços... Ô, Nicole, onde tiver vírgula, você fala. O consumo sustentável. Fala aí. Fala com o qual não. O consumo sustentável, vírgula. Caracteriza pelo consumo de bens e serviços com respeito aos recursos naturais, vírgula. De modo que a necessidade das... Muito rápido, muito rápido. A necessidade das... Dos presentes gerações sejam atendidas sem que haja prejuízo para a próxima geração. Aí eu ia colocar aqui também. Não, não, tá bom. Olha aqui. Vamos falar o meu. Nicole, volta aqui, Nicole. Vocês estão vendo a minha tela aí agora? O consumo sustentável, vírgula, caracteriza pelo quê? Ó, o consumo sustentável caracteriza pelo consumo de bens e serviços com respeito aos recursos naturais. Falta um minuto para a aula acabar. Ah, peraí. Eu vou mandar no chat. Não, peraí. É pelo consumo de bens e serviços, tem vírgula agora? Calma aí. Bens e serviços, não. Com respeito aos recursos naturais, vírgula. Tia, posso falar o meu? Eu vou mandar o chat, Tia. E você dá conta para o tema do vírgula. Vamos analisar o da Nicole. Quer minha frase, Nicole? O consumo sustentável caracteriza-se pelo consumo de bens e serviços com respeito aos recursos naturais. Com os recursos naturais. De modo que as necessidades das presentes gerações não sejam prejudicadas, nem no futuro. Ok, tá bom. Vamos falar o mesmo? Os recursos naturais, peraí. De forma que a natureza não seja prejudicada. Vamos analisar a pontuação da Nicole aqui. Essa vírgula que a Nicole usou, ó, vocês estão vendo aí, gente? Essa vírgula que a Nicole usou, ela tá servindo aí pra quê, gente? Para separar. Para separar o quê? A enumeração. Não é nada que é para separar a enumeração? Vamos ver, olha. O consumo sustentável... É para dar uma pausa, Ana. Caracteriza-se pelo consumo de bens e serviços com respeito... Com respeito aos recursos naturais. De forma que a natureza não seja prejudicada. Olha aqui, gente. Essa vírgula que a Nicole usou aqui, essa vírgula, ela está sendo usada... Ela está errada? Não. Essa vírgula, ela está sendo usada aí para informar. A Nicole, ela deu uma informação adicional ao consumo sustentável. Eu consigo escrever lá no reembolto. Eu posso falar? Pode falar, pode falar. Ó, o meu. Com pequenas atitudes, é possível exercitar o consumo sustentável. Vírgula. Entre as ações que podemos incluir no nosso dia a dia, destaca-se. Aí, dois pontinhos. Utilizar água de forma moderada. Vírgula. Equilibrar o consumo de energia. Vírgula. Comprar produtos que utilizem menos recursos naturais e podem ser reciclados. Vírgula entre as ações. É, aí agora, para a gente... Ô, Laira, para a gente analisar... Aí eu tinha... Aí eu tinha... Tem a questão 4. Não é para a gente fazê-la ou não é? Não, não precisa fazê-la. Porque olha aqui. Ô, Laira, esse texto que você escreveu aí agora, você vai olhar sobre essa pontuação que está aí e vai analisar se você pontuou de forma correta. Tá bom? Entendido? Olha, a página 108 vai ter que ficar para depois. A outra parte... A gente escreveu o meu lá no Jambuco. Olha, a atividade de vocês... Eu não vi nada aqui no Jambuco, não. Só vi aqui no Jambuco. Não, olha aqui no Jambuco. Todo mundo está no 2. No 1, que tal, meu, que eu escrevi. Eu vou ficar até menor. Ah, tá. Podemos, ok. Podemos usar o Jambuco. Não. Reduzir, reutilizar e reciclar. Laira Paiva. A Laira Paiva escreveu aqui e ela colocou na forma correta. Ela usou a vírgula, que foi um depois do outro. Não, não. Não precisa fazer. Mas eu quero que vocês façam a análise daquilo que vocês escreveram. Tá bom? Pode fazer. Pode. Eu vou encerrar aqui a nossa aula aqui agora. E aí, eu já tinha colocado para vocês a aula de amanhã. Eu já tinha colocado. Eu acho que eu vou mudar essa aula aqui, gente. Amanhã, a aula de vídeo amanhã, seria para vocês fazerem a atividade do para-casa e do ponto de chegada. Mas vocês não fizeram a... Porque esse segundo horário, a gente tinha que fazer as palavras com SC e XC. A gente tem mais uma aula online? Não, não temos. Agora, amanhã, a gente tem só aula de vídeo. Deixa eu ver. A Yasmin escreveu aqui. Ela é o consumo sustentável, vírgula, ajuda a coleta seletiva para ajudar o meio ambiente. Boa. Aí, olha, ela usou... Parabéns, Yasmin. É isso aí. Ela usou o ponto e vírgula da forma correta. É isso aí. Muito bem, gente. Muito bem. Ok. Então, nós vamos ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. Tchau. Tá bom? Tá bom, Eduarda. Não tem problema. Mas eu quero que vocês prestem atenção naquilo que vocês escreveram. Viu, Matheus? Hoje eu vou para o horário para vocês. Tia. Verifica se você colocou a pontuação adequada. Fala, Matheus. É, Manu, tia. Fala, Manu. Tia, assim que eu terminar, posso te mandar? Pode. Tia, posso mostrar a minha? Pode mandar. Mas eu já estou te mandando e falo. Vou interromper aqui, tá? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Amanhã tem vídeo. Tchau.